É, meus amigos, abril já tá batendo na porta aí, mês este que possivelmente poderemos ver o anúncio de Mortal Kombat 12 e recentemente, meus amigos, tanto o perfil oficial do Mortal Kombat quanto o nosso querido Ed Boon tem postado ali bastante coisa sobre essa franquia maravilhosa, inclusive algumas que apontam para esse anúncio no mês de abril visto que teremos um evento da Warner Bros. Discovery acontecendo também fora aí rumores que levantaram na comunidade que faz sentido e a gente vai comentar sobre tudo isso daqui, cara Saudações, Delícia Socaio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat essa franquia deliciosa que a gente tá ansioso de poder ver um novo jogo aparecendo pra gente com trailers, novos personagens, gameplay repaginado e tudo mais então se você tá curtindo a cobertura do jogo aqui e quer ver Mortal Kombat 12 com a gente deixa o likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento acessa o nosso site, que é o meiolô.net, pra poder ficar por dentro das críticas de filmes, análises de jogos e se você puder, considere se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas como seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos, sorteios exclusivos para membros e também participar do nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia lá todos os dias se você não puder, já sabe aí né, deixa um comentário sobre o tema proposto com a sua opinião sobre o que a gente vai falar aqui agora e também assiste o vídeo até o final que já ajuda imensamente galera, então bora lá meus amigos, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar inicialmente com o perfil oficial do Mortal Kombat né que tá fazendo post sobre a franquia, já não é de hoje, já tem um tempão já que eles vêm colocando coisas ali traçando uma linha do tempo do Mortal Kombat, já fizemos vídeo aqui sobre isso né e o mais recente deles, como a gente pode ver aqui ó é eles apontando pro lançamento do Mortal Kombat X que aconteceu no dia 14 de abril de 2015, como podemos ver aqui e tal e aí, só falta o que? eles mostrarem pra gente com relação a data de lançamento do Mortal Kombat 11 que aconteceu em 23 de abril ou seja, esse mês meus amigos é um mês muito especial pra franquia porque dois dos seus últimos jogos foram lançados ali e aí vamos continuando que isso vai fazer sentido seguindo aqui pessoal nós vamos pra um tweet aqui do Mortal Kombat Addict esse perfil no Twitter aqui que posta muita coisa sobre a franquia inclusive acabaram de se inscrever aqui no canal obrigado jogaduo, tamo junto e aí ele postou essa foto aqui com o seguinte dizer nós realmente precisamos dessa skin no jogo e vejam só quem acabou vindo nesse post pra poder responder o que esse cara postou rapaz nosso querido Bumbum colocando Yeah You Do sim, você precisa e colocando um joinha todo mundo sabe, velho, desde sempre desde que eles fizeram aquela skin zoadaça do Reptile lá no Mortal Kombat Deadly Alliance que a gente quer ver o personagem retornando pra franquia com sua skin clássica de ninja dessa maneira aqui como o cara tá mostrando que seria foda demais eu quero muito ver e espero que eles tragam dessa maneira sendo a skin principal dele porque embora eles tenham repaginado o personagem ali desde o Mortal Kombat 9 aí no Mortal Kombat X e tudo mais e tenha ficado legal pelo menos ficou bem melhor do que aquele lagartão lá no Deadly Alliance até mesmo aquele humanoide esquisito no Mortal Kombat 4 querendo ou não a gente sente falta assim do classicasso lá do Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 2 e tudo que era muito da hora espero que no Mortal Kombat 12 com o retorno do personagem aí que deve acontecer né já que ele tirou uma folga no 11 eles tragam essa skin clássica de volta pra gente e aí ainda sobre o nosso querido Bumbum ele fez recentemente esse tweet aqui que tá dando o que falar cara todo mundo comentando acerca disso daqui porque nós já estamos entrando no mês de abril como eu acabei de comentar no início do vídeo aí e tudo mais e ele colocou esse monte de tic 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 aqui como se fosse um relógio né e aí a galera aqui no Twitter muito sagaz pessoal é muito foda mano inclusive agradeço demais aí as pessoas que me marcaram nesse tweet aqui pra poder ver e tudo mais brigadão de coração pessoal vocês são foda demais mano sério a galera começou aqui a tentar ligar os pontos tentar ver ali por trás dessa dica dessa pista que ele tá passando aqui pra gente que eu acho que é bem óbvio a questão do relógio isso quer dizer que tá se aproximando aí o anúncio do novo jogo da NetherRealm que provavelmente é o Mortal Kombat 12 mesmo e a galera começou aqui a fazer os cálculos inclusive o Alan de Moraes aqui ó ó mecânica Simas aqui muito obrigado pela marcação meu querido tamo junto o nosso querido Alan de Moraes ó foi um dos primeiros que eu vi colocando ó 12 ticks evento da Warner Bros vindo em 12 de abril e sim eles já tinham anunciado pra gente há muito tempo atrás inclusive lá naquela revelação digamos informal do Mortal Kombat 12 né por parte do chefão da Warner e tudo mais que teremos um evento agora no dia 12 de abril da Warner pra eles apresentarem pra gente ali coisas relacionadas a serviços da própria Warner né que eles vão fazer ali a junção da HBO com o Discovery também e a gente vai entender melhor como é que isso vai funcionar e eu acredito que eles devem falar um pouco mais sobre filmes séries da empresa incluindo jogos existe uma possibilidade sim de eles mostrarem o Mortal Kombat 12 pra nós e com base no que o Ed Boon tem feito aqui cara ainda mais com esse último tweet né desse tic 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 de relógio e tudo mais que indica que o tempo tá terminando pra eles mostrarem alguma coisa pra gente é bem provável que nós vejamos sim alguma coisa de Mortal Kombat já nesse mês de abril inclusive a questão que eu tava falando do Mortal Kombat X do Mortal Kombat 11 e tudo mais a galera na comunidade inclusive nos fóruns né relacionados a Mortal Kombat aí no Reddit e tudo mais eles começaram a levantar teorias sim sobre a revelação desse jogo agora no mês de abril por conta justamente do Mortal Kombat X e do 11 que foram dois games deles aí que chegaram neste mês então como eles quebraram o padrão e eles não vão lançar um próximo jogo no mês de abril por que não usar o mês que foram lançados os seus dois últimos jogos pra poder mostrar o novo vai ser realmente algo muito foda se forem estes os planos da Warner né pelo que tudo indica é bem provável que isso vai acontecer sim por conta de pistas que o próprio Edboom vem trazendo aí pra gente esse último tweet aí que indica que o tempo tá terminando a gente vai ter alguma coisa muito em breve esse evento grandioso da Warner Bros. Discovery por eles apresentarem várias coisas ali da empresa seja de séries serviços filmes e tudo mais uma coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos pessoal é que não é bom nós levantarmos expectativas demais pra gente não acabar se frustrando entendeu então é aquilo que eu sempre digo vamos manter as expectativas ali controladas não vamos ficar hypado demais não esperando que vai vir realmente um anúncio no mês de abril porque vai que esse negócio não acontece esse tique 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 do Edboom aí é pra daí um mês de anúncio desse negócio embora eu acredite que possa sim ocorrer no mês de abril mas vamos ficar de buenas se acontecer a gente vai curtir a gente vai vibrar e a gente vai ver isso tudo junto aqui no canal e vai ser insano demais compartilhar desse momento com vocês então agora eu quero saber a opinião de cada um aí pessoal de vocês que estão assistindo que que vocês acham que vai rolar com relação a esse anúncio do Mortal Kombat 12 sobre esse tweet do Edboom sobre essa familiaridade aí né de eles poderem fazer um anúncio justamente no mês em que foi lançado o Mortal Kombat X e o 11 se faz sentido pra vocês eu vou adorar a opinião de cada um de vocês aí meus amigos e mais uma vez não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todo mundo aí até mais e fuemos meus amigos e aí e aí Tchau, tchau.